Meu boi de pano Meu boi de José, boi garantido campeão Boi de Lindolfo, Monte Verde, boi do amor e da paixão Meu boi é raça, meu boi é sangue Meu boi é lindo e mora no meu coração Meu boi é tradição, meu boi é emoção Meu boi de pano, sou feliz porque te amo Meu boi é tradição, meu boi é emoção Meu boi de pano, sou feliz porque te amo De vermelho e branco eu sou raiz De vermelho e branco eu sou feliz De vermelho vive o coração De vermelho eu amo meu país Meu boi de pano é cultura popular Atravessou o oceano, veio de longe pra cá Bumbá, meu boi, meu boi bumbá Meu boi de reis, boi de mamão Boi de matraca, boi do norte Boi de orquestra, folião Meu boi bumbá do São José Boi garantido campeão Boi de Lindolfo, Monte Verde Boi do amor e da paixão Meu boi é raça, meu boi é sangue Meu boi é lindo e mora no meu coração Meu boi é tradição, meu boi é emoção Meu boi de pano, sou feliz porque te amo Meu boi é tradição, meu boi é emoção Meu boi de pano, sou feliz porque te amo De vermelho e branco eu sou raiz De vermelho e branco eu sou feliz De vermelho vive o coração De vermelho eu amo meu país De vermelho e branco eu sou raiz De vermelho e branco eu sou feliz De vermelho e branco eu sou feliz